Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui para deixar um recado para você que é empresário do ramo da alocação de equipamentos, a gente que atua diretamente nessa área há mais de 10 anos, eu quero falar para vocês aqui um pouquinho sobre lucros cessantes. Você não sabe o que é lucro cessante, você vai saber agora. Todo mundo já teve conhecimento, já participou, já teve notícia daquele taxista que tem o seu carro envolvido em algum acidente de trânsito. Ele tem o direito de receber os valores que ele deixou de ganhar enquanto o veículo está sendo consertado. Na alocação não é diferente. Você é locador, que recebe o equipamento de volta do locatário com avarias, seja parcial ou total, você tem o direito de receber o valor de locação que você deixou de ganhar se o equipamento estivesse em perfeitas condições para ser colocado à disposição de outro cliente. Então, se você que não cobra o lucro cessante, a partir de hoje pode começar a cobrar não só a indenização, como também conjuntamente o lucro cessante. É totalmente legal a soma das duas indenizações no caso de inutilização e avaria. Qualquer dúvida que vocês tiverem, acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe o nosso feed, se inscreva no nosso canal do YouTube, que a gente vem trazendo novidades para vocês. Valeu!